Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 1 a 15 Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia também chamado de Tiberíades uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Filipe, onde vamos encontrar pão para que eles possam comer? disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas havia muita relva naquele lugar eles se sentaram e aproximadamente eram cinco mil homens Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães deixadas pelos que haviam comido vendo o sinal que Jesus tinha realizado aqueles homens exclamavam este é verdadeiramente o profeta aquele que deve vir ao mundo mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte querido irmão, querida irmã, hoje é domingo o dia do Senhor domingo é dia de missa domingo é dia de escuta da palavra de Deus domingo é dia de fraternidade domingo é dia de comunidade cristã domingo é dia da família domingo é dia do descanso domingo é dia da alegria que Deus nos dê a graça de experimentar assim o dia do domingo e ao participar da Santa Missa nós ouvimos a proclamação deste belíssimo episódio da multiplicação de pães é bom saber que o capítulo 6 do Evangelho de São João é um conjunto magnífico Jesus realiza efetivamente o milagre da multiplicação dos pães depois ele pronuncia aquilo que é chamado discurso a respeito do pão da vida quando ele relembra tudo aquilo que foi feito por Deus na história e depois ele chega ao ponto alto que é o anúncio do mistério da Eucaristia quando no versículo 51 do capítulo 6 ele diz o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo mas esta revelação é precedida por esse gesto maravilhoso da multiplicação de pães carregado de ensinamentos profecia da Eucaristia também convite forte a que todos nós aprendamos a partilhar aliás esta é uma lição que o Evangelho continuamente nos oferece a partilha o sair de nós mesmos para oferecer aos outros aquilo que temos Deus não pede aquilo que nós não temos mas como aquele rapazinho do Evangelho que ouvimos hoje que tinha cinco pães e dois peixes nós também podemos ter muito pouco só que este pouco se multiplica quando ele é colocado à disposição do Senhor pois só ele tem o poder de fazer com que essas coisas todas se multipliquem e multiplica esse Senhor no sentido material mas também multiplica no sentido de nos dar o verdadeiro pão que sustenta a nossa vida para a eternidade e vamos o domingo de hoje com o coração aberto para a partilha e para o acolhimento do dom de Deus que é multiplicado a nosso favor palavra de vida eterna para a partilha e para a partilha e para a partilha para a partilha e para a partilha e para a partilha para a partilha e 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 para a partilha Obrigado.